Pague o preço por seus sonhos. Sonhar é simples, não custa nada. De um ponto qualquer você pode imaginar um admirável mundo novo, em torno aí da sua vida. É comum ouvir pessoas dizendo quero isto ou aquilo, mas a simplicidade e o custo zero estão apenas no sonho. Quando se decide por algo, é necessário descobrir tudo que é preciso para se chegar a este algo e nada vem sem algum sacrifício. É no momento do sacrifício e do passo a mais que você poderá medir seu potencial de suportar o peso que vai lhe acompanhar até a sua conquista. Pagar o preço por seus sonhos é submeter-se dia após dia na prática e exercício dos meios necessários para que ele vá se materializando em sua vida.